Seja bem-vindo a mais essa edição do canal e hoje eu e meu grande amigo Rogério vamos estar trazendo pra você uma grande pedida do canal, que é como estacionar entre dois carros com uma vaga apertada. É completamente diferente de baliza e você vai ter que criar uma percepção de espaço do seu próprio carro. Beleza? Não esquece de deixar aquele like maneiro, compartilhar e se porventura você conhecer alguém que tenha dificuldade em estacionar na rua, poste esse vídeo pra ele que ele vai gostar. Forte abraço, tamo junto, até daqui a pouco. Como eu tinha falado no vídeo de hoje, meu camarada Rogério, dá um alô aí Rogério. E aí? Beleza gente? Show. Olha só, nós vamos botar o carro entre aqueles dois carros ali, tá? É um veículo sedã, como você pode ver, tem mala e a vaga tá apertada. É uma vaga mais justa e é totalmente diferente de baliza. Se você reparar, pusemos um carro aqui atrás, botamos o outro carro aqui na frente, e o nosso objetivo é conseguir botar o carro aqui da melhor forma possível e da forma mais segura. Vamos usar mais ou menos o critério da baliza de três pontos, por isso que eu gosto dela. Beleza? Vamos lá Rogério, dá partida no motor. Vamos lá gente, supondo que você tá vindo na rua, chegando com o seu veículo, você viu, avistou a vaga, você vai vir com o seu veículo e vai posicionar ele paralelamente ao veículo que tá à frente da sua vaga. Olha, enquanto o Rogério narra lá dentro, eu vou mostrando pra vocês aqui fora, pra gente ter dois pontos de vista diferentes. Ele quer botar um retrovisor com retrovisor e um pouquinho mais adiante, porque o eixo que mexe é o eixo dianteiro. Então ele vai botar mais ou menos o retrovisor paralelo, como ele tá fazendo ali, ok? E vai posicionar a traseira do seu veículo alinhada com a traseira do veículo que tá à frente da sua vaga. É só você olhar pra trás, pra direção da sua porta traseira, e você vai colocar o seu veículo, o final do vidro da porta traseira, na direção da lanterna do carro que tá à frente da vaga, e vai parar o seu veículo, tá ok? Parou o seu veículo, agora você vai girar totalmente a sua direção para a direita, pra você entrar com a traseira do seu veículo na vaga. Olha, olhando pro retrovisor esquerdo, você vai começar a fazer a entrada, e você vai visualizar o carro de trás, certo? Ao visualizar o carro de trás, você vai ver a lanterna, no caso o farol, do lado esquerdo do veículo de trás, ok? Ele quer que a traseira do carro vá pra direita. E agora pelo retrovisor esquerdo, ele vai catar a parte de dentro do carro de trás. O farol do lado esquerdo do veículo de trás, ok? Você vai visualizar o emblema da marca do veículo de trás, e quando você vê o farol do lado direito do veículo que tá estacionado atrás da sua vaga, é o momento em que você vai fazer o alinhamento da direção. Aqui, ó. Olha aqui o que ele tá procurando. Ó. Tá vendo? Nesse ângulo aqui, ó. Vai botar o volante reto pra frente do carro entrar na vaga. Se ele desvirar agora, ele não entra. Ou pode bater na dianteira, na traseira daquele carro da frente, ou então ficar pra fora da vaga. Girando uma volta e meia, no sentido contrário, ao qual você virou inicialmente. Você virou pra direita. Você vai girar agora pra esquerda, alinhando as rodas, certo? Observando os critérios, né, de prova, né, que muitos alunos nossos do canal ainda estão no processo de habilitação, não pode esquecer de manter a seta ligada, ok, pessoal? E aí, ó, você fazia o alinhamento da direção. Agora você vai olhar pra porta do lado direito, tá? Ali, ó. Ele vai entrar só o suficiente pra que a frente do carro entre na vaga. Olha aqui. Olha o quanto que ele tá entrando na vaga. Olhando pela rua. Tá vendo? Olhando pra porta do lado direito, você vai alinhar o teu retrovisor com a traseira, com a lanterna traseira do carro que está estacionado à frente da vaga. A ponta do retrovisor alinhou, ó. Você vai parar o carro. E vai, agora, girar o volante. O retrovisor ficou mais ou menos alinhado. Ele vai, provavelmente, agora, não vai entrar mais, porque a traseira já entrou bastante. Repara que a roda traseira do carro, aqui, ó. Ela tá no meio, mais ou menos, no meio desse carro aqui, ó. Olha lá. No meio da vaga, né? Entre os dois pneus lá, ó. Olha o pneu traseiro dele aqui. Tá vendo? Nesse momento ele vira tudo, porque a frente, quando ele virar agora e andar pra trás, a frente desliza e o carro vai entrar na vaga com mais facilidade. Pra você poder entrar com a frente do carro, tendo em vista que a traseira, ela já tá posicionada dentro da vaga. Agora você vai virar o volante todo pra esquerda. Certo? Terminou aqui, lembrando, de deixar sempre aquela folga. Liga a seta novamente. E agora você vai olhar para o retrovisor central e vai olhar para o retrovisor do lado direito. Para você visualizar se a sua vaga está... Se o seu estacionamento está sendo feito corretamente. Você não vai avançar sobre a guia da calçada. Ok? Se ele entrar demais, ele toca na calçada. Se ele entrar de menos, ele fica na rua. Se você não tiver tendo uma visão legal do chão da guia da calçada, é só você erguer o corpo um pouquinho pra você enxergar um pouco mais na parte inferior do chão. Tá ok? E aí você vai começar a realizar a entrada. Entrando com a frente do carro. Olhando para o retrovisor direito e o retrovisor central. Ó, vale lembrar também que durante todo o momento da manobra tem que estar sempre com a seta armada. A seta sempre para a direção que você está vindo. Pra você ver a distância lá atrás. No caso aqui lá atrás, você tem que ver também aqui, ó. O retrovisor do lado esquerdo pra você ter essa percepção da distância no carro de trás. Ok? Se você achar que você já entrou o suficiente e a sua traseira já vai encostar lá no carro de trás, o que você faz? E a sua frente ainda não encaixou na vaga, para o carro. Ok? Você tem que sempre respeitar esse feeling, né? Você precisa ter essa percepção de parada. Se você sentiu que você já chegou no limite, você vai bater lá no carro de trás, vai encostar no carro de trás, para o carro. Tá vendo como é que a vaga é justa? Pelo retrovisor esquerdo, ele teve uma noção melhor da distância do carro de trás. Só que o carro ainda está fora da vaga. Porque o carro está torto pra fora, ele tem que botar o carro pra dentro da vaga. Só falta isso, botar ele reto, mais nada. Vamos ver aqui. ó, tá vendo? A frente está pra fora ainda. Ó. Até ele ficar alinhado. E aí agora você vai girar todo o volante pra direita, pra terminar de entrar com o carro na vaga. Se você olhar pro retrovisor do lado direito, você vai ver aqui, ó, o carro bem próximo da calçada, vai trocar pra primeira marcha, certo? e vai puxar o carro pra frente, alinhando o carro pra frente, olhando o retrovisor lá do lado direito pra ver o alinhamento. Quando você vê o carro paralelo à guia da calçada, tá aparecendo o carro lá atrás, tá vendo? O carro tá aparecendo, ó, o carro alinhou em relação à guia da calçada, parou o carro. Agora você vai acertar o volante, alinhando as rodas e dá só uma puxadinha pra frente pra terminar de encaixar o carro na vaga. Olha aqui, ó. Se ele der mole e manter uma distância muito pequena tanto do carro de trás quanto do carro da frente, ó, olha lá, o cara de trás cola, ele não consegue sair da vaga, aí vai ficar naquele sufoco e você vê que tá bem justinho. Agora, não é muito bom você ficar muito colado no carro de trás, na frente, aliás, pra você poder, na hora que você for sair, ter um espaço considerável pra você realizar a sua saída. Então, se você precisar dar uma marcha ré pra você deixar o carro bem centralizado na vaga, faça isso, tá? Deu uma acertadinha pra trás, pronto, alinhou o carro, o carro tá numa posição adequada dentro da vaga que não vai impedir a sua saída e nem atrapalhar o carro de trás caso ele precise dar uma ré também pra ele fazer essa saída caso ele vá sair do estacionamento se houver outro veículo na frente dele. Terminou de fazer o seu estacionamento, vai colocar no ponto neutro, puxar o freio de estacionamento e tá finalizada a entrada na sua vaga, ok? É uma vaga padrão, né? Não tá nem apertado de mar nem longe demais. Agora a saída. Vambora? Vamos tirar o carro. Ó, o que ele vai fazer? Ele vai puxar o carro pra frente, vai virar o volante pra direita e vai chegar pra trás porque quando ele fizer isso a frente do carro desliza pra fora e a traseira entra. Assim facilita na saída dele, ó, quer ver? A saída você vai fazer como? Dá uma puxada pra frente, tá? Pra você ter mais espaço pra manobrar o seu carro pra trás. Mais uma vez eu vou fazer menção àquela percepção, aquele feeling que eu falei que você deve ter com relação à distância que você vai adotar com relação ao veículo da frente. Se aproximou, você acha que já é o suficiente, que não dá pra chegar mais? Respeite, né, esse seu sensor natural, tá? Para o carro. Vamos trocar agora, colocar a marcha ré e vamos virar o volante todo para a direita. Você virou todo para a direita para a sua frente já inclinar para fora. Agora, a gente precisa ter cuidado com relação à distância que o carro ficou da guia da calçada, tá? Então, você vai dar essa ré olhando para o retrovisor direito e olhando para o retrovisor esquerdo para ver a distância do carro de trás. O retrovisor central, você pode utilizar ele? Até pode, mas se você observar no retrovisor central, você vê o carro de trás, mas você não vê a frente do carro. Então, você não vai ter aquela noção exata da distância que você está em relação ao carro de trás para você fazer a sua ré. Aqui no retrovisor do lado esquerdo, você vai ter uma visão melhor da frente do carro. Você vai ver a frente do carro e vai ver o farol do lado esquerdo dele. Então, aqui você vai ter uma visão melhor da sua aproximação do carro de trás. Então, vamos lá. Você pode usar como referência para poder se localizar agora para dar ré e não bater na frente desse carro aqui, o seu retrovisor central ou então até mesmo o seu retrovisor esquerdo. Porque, como eu falei, que ele virou o pneu para a direita para poder entrar na vaga, agora a traseira do carro entrar, ele já vai enxergar um pouquinho desse farol aqui. Entendeu? Vai ver a frente dele. Primeira coisa, a gente vai começar a iniciar essa marcha ré olhando para o retrovisor do lado direito. Ok? Então, eu vou movimentar o carro um pouquinho, aí dou aqui uma meia parada para olhar aqui a distância que eu estou ficando em relação ao carro de trás. Andar mais um pouquinho, vou olhar para o retrovisor direito para ver se eu não vou pegar a guia da calçada. Olho para o retrovisor do lado esquerdo. Está vendo aqui, gente? Olha, apareceu lá o farol do carro de trás. Eu sei que esse meu carro é um carro sedã, tem uma traseirazinha alongada. Então, quer dizer, eu já estou com uma distância considerável, já estou próximo daquele carro. mas na minha visão aqui eu acho que eu consigo chegar um pouco mais para trás. Então, eu já percebi olhando para o retrovisor direito que eu já não vou pegar mais a guia da calçada. Eu vi que eu não tenho mais risco de pegar a guia da calçada. Agora, eu só preciso me preocupar em não atingir, em não colidir com o carro que está estacionado atrás de mim. Então, eu vou chegar só mais um pouco para trás e vou parar o carro. Cheguei um pouquinho e só parei. Olha como é que a frente desliza para fora. A traseira entra. Olhei para frente e faço uma avaliação. Será que dá para sair se eu virar o volante tudo para a esquerda sem bater no carro que está estacionado à frente? Vamos ver. Vou virar o volante todo para a esquerda agora. Virei todo. Sinalizei. Vou trocar a marcha para a primeira marcha. Ok? Vou olhar no retrovisor, dar aquela olhada para fora para ver como é que está o trânsito, se não tem nenhum carro passando e vou começar a fazer a saída olhando aqui para frente para não atingir o carro da frente. Olha aqui, agora ele vai chegar o carro para frente com o volante virando todo para a esquerda porque a frente dele já passa. Está vendo aqui? Olha. só botar a seta, olhar para fora, tomar as devidas cautelas necessárias, padrão, trabalhar a embreagem com o acelerador para não perder o ritmo do carro e vem botando o carro na via. Simples. Aí, a distância que eu estou aqui, na minha visão, eu não vou atingir o carro da frente. Mas se você achar que você vai atingir o carro da frente, não insista, não continue saindo. é só parar o carro e virar o volante todo para a direita, tá? Vira o volante para a direita, engrena um pouquinho, engrena a ré, dê um pouquinho de ré, vem só um pouquinho para trás, um pouquinho de nada, vem só um pouquinho para trás, já é o suficiente para a sua frente se afastar mais do carro da frente. Troca para a primeira marcha de novo, sinaliza para a esquerda de novo, gira o volante novamente todo para a esquerda, olha novamente o retrovisor, olha de novo para fora para ver se não tem nenhum carro vindo e vai voltar a iniciar a saída, a realização da saída. Ele achou que não passa, então o que ele fez? Chegou à frente, virou para a direita e vai chegar um pouquinho mais atrás para abrir o ângulo da frente. Olha aqui. Viu? Mais ou menos os dois palmos que ele andou para a frente, só para poder afastar a frente, a frente da traseira do Honda. Vira tudo para a esquerda de novo. Todas as vezes que eu vou botar na rua, tem que sempre olhar pelo retrovisor e olhar para fora. Agora é só uma questão mesmo dele vir para fora. Acabou. Já sai daí com tranquilidade. Ok? E nessa saída aqui você vai olhar aqui, quando a sua porta estiver com a traseira do carro, é o momento de você ir girando o volante para a direita para você sair e ingressar na via. Tá? E aí alinhou o carro, acerta a direção e é só concluir a sua saída e pegar o trânsito. Então esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar aquele like maneiro, compartilhar e passar para algum amigo que tenha dificuldade de estacionamento. Nós estaremos trazendo vídeos novos com a visão do motorista, né? Vagas na rua, um viaduto, um túnel, um controle de embreagem. Acho que é uma nova perspectiva que a gente pode estar trazendo para vocês, porque isso foi uma ideia muito boa dos assinantes aí do canal, que mandaram para a gente pelo grupo do WhatsApp, que inclusive eu vou botar o número aqui em cima, caso se interesse, é totalmente gratuito. que nós estamos aqui para somar, beleza? Para passar o conhecimento, conhecimento não é feito para ficar retido. Então, se puder dar aquela moral que fortalece o canal, indica para algum amigo, tá? Chega na autoescola, pô campeão, tem um amigo lá que tem um canal que tem um negócio de direção, pô, a gente vai estar botando alguma coisa teórica aí para essa semana agora provavelmente e vai ajudar a galera mesmo. Show de bola? Um forte abraço, muito obrigado Rogério. Dá uma lua. Valeu galera, tamo junto, valeu, por que precisar. E é isso daí. Fui. E é isso daí.